Em uma tabacaria no bairro Lagoinha, a polícia militar apreendeu aproximadamente 50 porções de maconha e 13 pinos de cocaína. O dono do estabelecimento foi preso. Os policiais estavam em patrulhamento quando viram um grupo de pessoas em frente a uma tabacaria. Um dos rapazes percebeu a presença dos policiais e entrou no comércio. Mas os militares viram e realizaram a abordagem. Com ele não encontraram nada, porém o estabelecimento estava com cheiro de maconha. Os policiais fizeram a busca e encontraram a droga escondida atrás da geladeira. Questionado sobre se ele tinha mais algum entorpecente, ele afirmou que sim e que estava na casa dele, que fica nos fundos do terreno. Os policiais foram até lá e no quarto dele encontraram os pinos de cocaína. As porções de maconha foram enroladas com filme PVC, semelhante ao que foi encontrado no estabelecimento. Além disso, cada porção da droga tinha um papel específico para o usuário fazer o cigarro. O suspeito de 21 anos foi identificado como Carlos Eduardo Pereira Silva e nunca havia sido preso. Questionado sobre a droga, ele brincou com a situação. Não tenho nada a falar, não. Você não quer se defender? Não, sou usuário mesmo. Você ia usar aquilo tudo? Sim. O material apreendido foi encaminhado para a delegacia. O suspeito deverá responder pelo crime de tráfico de drogas.